Oi Niti, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver muitos balões influáveis aqui na loja JMS Ao longo do vídeo vocês vão ver muitos balões, balões influáveis pra você lucrar muito E como que vão funcionar os valores? Eu vou falar valor de pacotinho com 10 e pacotinho com 50 Vamos de exemplo, essa família aqui é de balões lindíssima, tem várias frases que eu vou mostrar pra vocês Se você comprar o pacotinho com 10, sai 15 reais, saindo a 1,50 cada balão Se você quiser uma quantidade maior de 50 balões, vai ser a 50 reais, sai 1 real a unidade Já o de unicórnio com 10, sai 20 reais, saindo a 2 reais cada um e ele é todo metalizado, curta a cor Se você quiser o pacote com 50, sai 80 reais, que aí menina, eu já não sei quanto aqui dá, eu vou pôr aqui na tela, tá? E ao longo do vídeo vocês vão ver nesse formato, precinho para 10 balões e 50 balões Não vou falar de balões unitários, caso tenha algum caso específico eu aviso vocês Balões de cora são metalizados, eles têm um diferencial incrível, olha esse brilho Pacote com 10, 18 reais com 50, 75 Da família do Te Amo que eu mostrei pra vocês, olha, tem I Love You, tem Love You E os metalizados tem outras cores também, tá? Que a gente tirou aqui já pra gravar, mas tem vermelho, amarelo, rosê, prata, azul As estrelas também, olha, várias opções de cores Inclusive o presente ali, olha, que é novo Olha quantas opções tem quando você olha pra cima, menina, é muita coisa Tá todo lado que você olha, é balão, 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 balão Tem balão redondo, formato dos animaizinhos, dos heróis Esses aqui são os balões redondos, que são os carro-chefe aqui da loja, são os que mais vendem Eles são estampadinhos, ó, dos dois lados, tá? Aí vamos para o preço, com 10 ele sai 15 reais, com 50 sai 60 Agora vamos dar uma olhadinha nos modelos que tem Galinha pintadinha Essa aqui é a turminha do Bolo Fofo Patrulha Canina A família todinha da Mirabel e tem ela aqui também, olha que gracinha Olha, tem do Spitz também Amiguinho da Patrulha Canina A turma do Mário E nesse balão é muito legal, porque tem o Luigi e do outro lado tem o Mário Esse modelinho do Spitz Miraculous Macho do desenho Macho e Urso A pequena sereia, que tá lindíssima Mais um da turminha da Patrulha Canina Olha a Skye aqui, que linda Baby shark chururu churu Baby shark chururu churu Poderoso chefinho, gente, eu amo demais esse filme Happy birthday to you Ah, que lindo E ele é todo holográfico de metalizado assim De vaquinha Oncinha menina, é oncinha Não é muu E de zebrinha Esse aqui também, ó Pra comemorar o aniversário com muitos cupcakes Esse é minha cara, hein Olha, também pra tema de aniversário de unicórnio todo metalizado Várias outras opções de balões Ó, essa aqui que é de parabéns Feliz aniversário Tem de várias outras cores, tá Aqui a gente colocou só um exemplo Pra você saber, mas esse aqui tem outras cores Tem assim, ó Que é tipo casamento, né Esse aqui bem noivinha E esse aqui noivinho Esse aqui sai 15 reais Pacote com 10 E 60 reais O pacote com 50 E tem esses modelos de bebê, tá Esse aqui, ó Que é uma menina É um menino E tem o balãozinho assim, ó É menino ou menina? E esse aqui, ele tá na promoção, tá 15 reais com 10 50 reais com 60 E aí tem o que é assim A interrogação também Pra fazer o chá revelação, sabe, ó E também está 15 reais com 10 50 balões 60 reais Esses modelos são redondos Aí tem assim, olha De bola, de futebol E outra cor também Tem também do Brasil Ziu, 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 ziu E de roda assim, ó Aí tem a roda preta com vermelho E preta com azul Esse aqui, ele sai com pacote Com 10, 15 reais E o pacote com 50 50 reais E tem esse outro modelo redondo Que ele é assim, ó Que parece um pirulito gigante Aí esse aqui Eles são 6 cores, ó Esse aqui Sai 15 reais com 10 E o pacote com 50 Sai 60 reais Olha essas florzinhas Que gracinha Com 10 sai 15 reais Com 50, 60 E aí tem outras coisas Tem roxinha Tem azul Tem também a amarelinha Vermelha Inclusive essa aqui Tá muito fofinha, né Esse modelo aqui É de princesa Achei super bonitinho Tem na cor lilás E também na cor rosa Com 10 Tá saindo 20 reais Com 50 80 Essa sereia princesa Ela tá muito linda Olha a calda dela Que bonita A roupinha A coroa Muito fofa E tem ela assim Na opção roxinha também Tá aqui Com 10 Sai 20 reais Ladybug Com 10 Sai 20 reais Com 50 80 A galinha Pintadinha E o galo Carijol Tem esse modelinho De galinha pintadinha Ó as perninhas dela Menina As patinhas Pé do frango 10 unidades 20 reais 50 unidades 80 reais E tem esse modelo maior Que ele é metalizado Tá As patinhas também Ó bem bonitinha Esse aqui Olha Tá 28 com 10 125 com 50 Macha Olha que bonitinho O corpinho Esse aqui O pacote com 10 Tá 20 reais Com 50 80 Tem essa aqui Olha Que ela é maior zona E os detalhes São mais realistas E o precinho Ó com 10 28 com 50 125 Urso Amiguinho da Macha Ele também bem grande Olha Sai 28 reais Com 10 E com 50 125 As princesas também Olha Estão a coisa mais linda Olha a perfeição Desses rostinhos Aqui a Cinderella Esse aqui Com 10 Sai 28 reais Com 50 125 E aqui temos A princesinha Sofia Maior Que também tá maravilhosa Um encanto Que com 10 Sai 30 reais E com 50 140 Lol Gente Isso aqui faz um sucesso Não dá nem pra acreditar Né menina Tem várias lolzinhas Aqui Mostrar aqui pra vocês Mais algumas Ó essa aqui De oclinhos Todo esse colar Ela Ó essa aqui Ai tem essa aqui Que é a sereia Ela é muito bonita Tem essa aqui Que ela é bem mocinha Tudo pão Tipo É Batbook né Ó essa aqui Ah essa aqui é com coroa E o preço Que é cheio Essa loca Ela é bem grandona O pacote com 10 Sai 28 reais E o pacote com 50 125 reais Essa aqui é a Luna Do show da Luna O pacote com 10 Sai 20 reais Com 50 80 A turminha toda Do baby shark Baby shark Baby shark Todas as cores Olha o rosa O verde O amarelo O laranja Quanto que custa Com 10 Sai 20 reais Com 50 Sai 80 Pinguinzinho Olha que bonitinho Os desenhos aqui embaixo Gente Sai 20 reais Com 10 80 reais Com 50 Golfinhos Fofinhos Olha que gracinha Menina Pacote com 10 20 reais Com 50 80 E ai tem essas outras Aqui também Olha São tubarões Bem grandões 20 reais Com 10 80 reais Com 50 Nemo Fez muito parte Da minha infância Meu Deus Como eu amava Eu assisti essa fita Na época Era fita menina Já passei dos 30 Umas 500 vezes Tem dois tamanhos Tá esse aqui Que ai Ele sai 15 reais Com 10 60 reais Com 50 E ai tem o tamanho maior Que é grandão Procurando Nemo Ai esse aqui Sai 20 reais Com 10 E com 50 Sai 80 reais E o nosso safari Começando Com 10 Sai 20 reais Com 50 80 Tem também Menina Olha só Isso aqui é o que Um guaxininho E tem um nininho Olha um nininho Aqui Minha raposinha Que bonitinha Esse aqui É a cabecinha Dos animais Olha É um belo De um safari São 8 Tá Vou mostrar aqui Pra vocês Os que tem Olha que gracinha O macaquinho Porquinho Girafa Tem zebra Tigrinho Leão E esse aqui Sai 15 reais Com 10 E 50 reais Com 50 Esse modelinho De balão Ele é muito fofinho Aquele é cabeçudinho E parece um Espetinho Um picolé Um sorvetinho Muito bonitinho Que é pititico Pititico Modo de dizer Que a carinha é bonitinha Mas ele é grande Esse aqui Tá 15 reais Com 10 E com 50 60 Tá Aí ó Tem outros modelos E do mesmo modelo Às vezes tem Diferença de cor Também Tá Igual esse aqui Ó Os dentinhos Aí tem ele no verde Assim também Tem ele assim Com a cara Bem sapequinha Tem também Leãozinho Tem aqui Olha Até o astronauta Menina Olha que fofinho Que ele é Tá bem grandinho Cabeça dos animais Do safari Bem grandona Olha de porquinho Esse aqui sai 20 reais Com 10 E 80 reais Com 100 Aí tem também Ó Tigrinho O leão Olha a zebrinha Zebrinha linda Tem vaquinha também Mumu Olha que bonitinha Que é a vaquinha E tem também Olha de abelhinha Que é bem grandona Ela tá 25 reais Com 10 E com 50 Sai 100 reais Ó a Juma Marroá aqui Gente 20 reais Com 10 E 80 reais Com 50 Tá E tem aqui também O rei leão Rei da selva No mesmo valor Pocotó Pocotó Olha os cavalinhos A cavalaria Chegando por aqui São 5 opções De cores Tá Tem mais essas cores Aqui ó 3 rosas E o outro Tom de marrom Com 10 Sai 28 reais E com 50 Sai 125 Esse Pocotó Gente É ainda maior Ele é o tamanho Grande Olha o deslumbre Olha esse aqui Nosso cavalo de fogo Menina Com 10 Sai 35 Com 50 E aí tem outras cores E aí tem outras cores Também Esse é o legítimo Cavalo de fogo E aí tem ele No branquinho E tem a zebra Também Finge que a zebra É um cavalo No estrado Terminado Modelo de pônei Olha que coisinha Mais fofo É um pônei sereia Menina Será que é isso mesmo? Com 10 Ele tá 20 reais Ai que bonitinho Não é um pônei sereia As perninhas dele Né menina Eu não tô entendendo direito Olha esse aqui E aí com 10 Ele sai 20 reais Com 50 Ele sai 80 E sempre são desenhadinhos Ao dos dois lados Esse aqui é o unicórnio São 3 opções de cores Tá? Vou colocar o unicórnio Pra voar Tem gente Aí ó Tem o rosinha também E esse aqui que é o azul Que eu vou demonstrar pra vocês Primeiro eu vou falar o preço Menina Com 10 Ele tá 35 reais O pacote com 50 Ainda sai 100 e 50 E aqui olha A perninha encaixa e desencaixa Aí você vai encaixar aqui Menina Que eu tô nervosa Não consigo Ai tem que abrir aqui Ó Pera aí Posta aqui Aqui ó Vai dar certo Tcharam Viu? Foi difícil Mas não foi Ó Tem que encaixar bem certinho Porque tem uma abertura na perninha E uma abertura no corpinho Aí você encaixa aqui Ó Boia na perna Do medo de estourar Menina Tcharam Deu certo Ainda por cima É interativo Esse aqui é do Stitch Olha que bonitinho Ele tá com a mãozinha pra cima Pra te dar uma palminha Esse aqui olha Com 10 sai 20 reais Com 50 sai 80 Gente Lembrando que no pacote Vão todos iguais Não são variados Patrulha canina Completinha Olha 4 personagens Ó Sky Com 10 sai 20 reais Com 50 80 Turma do Naruto O tamanho também Olha É bem grandão Tá Turminha toda aqui Com 10 sai 28 reais Com 50 125 Dragon Ball Esse aqui é legal Que dá pra você pegar na mãozinha dele Assim Ó Benção Primo 28 reais Com 10 125 reais Com 50 Olha Tem esses dois personagens aqui Bora viajar Gente Olha os aviõezinhos Que coisa fofa 20 reais Com 10 80 reais Com 50 E outras opções de cores Aqui menina Pra combinar com vermelhinho Olha que bonitinho Gente Junto com o nosso amigo astronauta Temos aqui as nossas naves Você pode escolher Se é que é de foguete Ou se é que é de nave espacial Sai 25 reais Com 10 E 100 reais Com 50 Olha o tamanho desse jato menina Com 10 Sai 35 reais Com 50 100 e 50 Modelo de moto Tem esses dois modelinhos aqui Tá O pacote com 10 Sai 20 E o pacote com 50 Sai 80 reais Balões de carro Use sempre gente Estampadinho dos dois lados Tá Tem outros modelos Esse aqui Ele sai com 10 25 reais E deixa eu pegar o outro aqui menina E com 50 Ele sai 100 reais Tem esse outro modelinho aqui também Que com 10 Sai 20 E com 50 Sai 80 reais Essa aqui é a famosa Estrela de Belém Menina Essa aqui Ela serve o ano inteiro Pra todo tipo de festa Inclusive final do ano também Pra aniversário O que você quiser São quatro opções de cores Ela tem assim A rosê Azul Prata E dourada Agora vamos falar do preço Que é o que a gente gosta Olha com 10 28 reais Com 50 125 reais Ela é bem grandona Esse aqui é o super presente Que ele serve também Pra várias datas comemorativas Tem na cor verde Com a fita vermelha E na cor vermelha Com a fita prata Com 10 Sai 35 reais E com 50 Sai 150 Harbs 4 Tem quatro opções de cores 35 reais O pacote com 10 E o pacote com 50 150 Uma seleção de dinos Pra ninguém colocar defeito Menina Vai ter muita opção aqui Olha esse aqui Olha esse aqui Que tamanho Tem vários outros Aqui Eu vou tentar Vou tentar Vou tentar Vou tentar Vou mostrar Pra vocês E esses aqui Eles são gigantes Desse jeito Vocês não veem Esse aqui Sai 28 reais Com 10 E com 50 Ele sai 125 Tem mais opção aqui Não pensa que acabou não Não ia Ai esse aqui tá legal Parece o Aquele desenho Do Jorge lá Porra vem Gente é tão grande Que nem tá aparecendo Tudo né Eita que não acaba Mais nunca São todos com dedos Diferentes Cores diferentes E o mesmo valor Tá Pacote com 10 28 reais Com 50 50 Estamos quase acabando Gente tá Acorda o balão Só corremos o balão Tá Agora Tem esse aqui também E o último Olha que gracinha Que ele é Falando em dinossauro Olha Temos mais opção De dino aqui Tá Essa familhinha Aqui Olha que fofinha Também Também tem opçõezinhas De cores Esse aqui sai 20 reais O pacote com 10 E 80 reais O pacote com 50 Com certeza Os balões mais lindos Que você vai ver hoje Nesse vídeo Menino Esse unicórnio gigante Que dá vontade De abraçar ele O pacotinho com 10 Sai 35 reais E o pacotinho com 50 150 E eu não vou passar vontade Não Eu vou abraçar ele Ai que lindo Asa Gente As asas Elas são muito bonitas E aí tem a versão Metalizada E a versão Assim Olha Mais candy color E tem várias opções De cores Tá Mas as que estão expostas São essas aqui Então eles não vão encher Uma de cada Só pra gente mostrar Né Vocês consultem Qual que vai ter Desvira menina Tá 35 reais O pacote Com 10 E o pacote Com 50 Sai 150 reais Esse aqui É o balão De abacaxi Tá Com 10 Sai 25 E com 50 Sai 100 E por que a gente Não desceu ele Porque ele tá muito No alto colado Então não vai dar Mas aqui dá pra vocês Verem um pouquinho dele E tem ele assim Também Olha Que ele é metalizado Com amarelinho E prata Que lindo Dourado E prata Um anel Um anel com super Diamante Tem também Olha Flamingo Tem o flamingo Rosa E o flamingo Azul E também É a cauda De sereia Com 10 Sai 25 reais Com 50 Sai 100 reais Esse modelinho Esse modelinho Que é o liso Ele tem redondo Coração Estrela Eu vou mostrar pra vocês Aqui as cores Disponíveis E alguns tamanhos Tá Por exemplo Esse aqui É o coração De 18 polegadas Aí vai ter Na cor preta Pink Branca Rosa Vermelha Vai ter assim Prata Azul Um pouquinho mais royal Azul mais clarinho Tem também Olha Dourado E aqui você já vê Que é a polegada Diferente Aqui é de 10 polegadas Aí tem Olha Dourado Prata Rosa Rosé Aí aqui embaixo Estrela Aí tem a estrela De 10 polegadas Também tem todas As opções de cores Vermelho Azul Rosa Prata Dourado Tem redondo De 10 polegadas Também várias opções De cores Todos eles Tem muitas opções O redondo De 18 Também Olha Aqui mostra Azul escuro Azul claro Colorido Pink Rosé Tem prata Azul claro Roxo Ouro Laranja Vermelho Ai Temos aqui também Olha Estrela de 18 Aí até tem o desenho Aqui ó Ai muito prático Tá Pra vocês conseguirem ver Um pouco das cores Que tem Que tem muita opção É claramente Gente Que eles não vão encher Todos né Não tem nem onde Colocar na loja Depois Mas tem Olha O roxo Também tá muito bonito O de coração Também Tem o de 10 Tem mais cores Aqui embaixo Esse aqui É o tamanho De 24 O de 36 Ele tá aqui ó Gigantesco Além dos balões Tem também Flávia Esse aqui Dá pra levar Na piscina De 12 reais Esse aqui É o dinossauro Esse aqui É o Rex Tem vários outros modelos Que eu confesso Menina Que eu já não sei Eu só sei te dizer Que eu tenho Os bracinhos curtos Que nem desse dinossauro Aqui Olha que fofinho E esses aqui Saem no valor De 12 reais E aí Vocês gostaram? Vocês viram Que o foco Foi em balões Tentei fazer De uma forma diferente Mostrando o balão cheio Mas também mostrei Um pouquinho De infláveis Mas o forte Deles São mesmo Os balões Infláveis Certo? Os balõezinhos Que pra você encher Seja com gás normal Com gás hélio E vender muito aí na sua cidade Os preços que eu passei São preços de varejo Como se fosse um atacarejo Pra quem vai comprar Um, dois, três pacotinhos Se você quiser Quantidades maiores Cais fechados O preço fica ainda melhor Pra quem é um grande atacadista E já tem um grande potencial De compra e venda A loja fica aqui na rua Carlos de Souza Nazaré 298 De frente pra uma loja Famosinha de papelaria Sabe? Aqui a loja perfeita Pra você fazer negócio E deixar sua loja Muito mais poderosa Eles são importadores Isso é um grande diferencial Pra você conseguir Um menor custo-benefício E ter muito mais lucro Na sua revenda Vindo na loja física Ou comprando pelo WhatsApp Fala aqui no canal Da Caixetinha Manda uns prints Já fala o que vocês querem Porque eles vão usar Esse vídeo, gente Meio como se fosse um catálogo Pra você já ir Se posicionando E escolhendo os balões Que você quer Sempre que tiver novidade Eu tô mostrando lá No meu Instagram também Eu vou ficando por aqui Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto